Bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje estamos aqui em mais uma noite de muito frio na nossa casa da árvore. E hoje é uma missão pro Hélio. Hélio, você já sabe qual que é a sua missão. Hoje você vai fazer a ronda até as 4 horas da manhã. Fechou? Fechou, combinado, mano. Depois você vai chamar o Henrique e ele acaba de ficar o resto da noite. Combinado. Fechou? Fechou, deu 4 horas e eu chego aqui e te chamo, Henrique. Beleza. E ó, é o seguinte, você tá com o radinho, hein? Tô, tranquilo. Qualquer coisa você dá um toque em mim. Ó, eu vou explicar pra você. Viu qualquer movimentação, viu alguém ali, não vai pra cima e me chama. Fechou? Beleza? Manda o rádio que eu acordo na hora e, cara, nós já... Demorou. Não, qualquer coisa acontecer eu te grito ali, velho. Mas quando você... Se eu tiver que atirar ali eu não vou hesitar também não, velho. Vou picar a bala ali. Não, tranquilo. Mas qualquer coisa me passa posição. Então, fechou. Fechou? Fechou. Ih, velho, boa sorte pra você. Madrugada é fria. Tá frio, velho. Tá frio. Ih, não vai dormir. Se estiver cansado, avisa aí, eu aviso o Henrique. Beleza? Não, pode ficar tranquilo, velho. Boa sorte. Galera, fortalece no like aí. Hoje o Hélio vai fazer a ronda, vai ficar de vigia aqui na casa da árvore. Pra quem tá acompanhando aí, quem acompanhou. Essa noite passada eu fiz a ronda e, cara, tinha gente vigiando o local aqui, tentando entrar no local. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Beleza? Fechou. É, só deixar um radinho com o Henrique na hora de eu chamar ele pra descer. Como vai ser, eu subo aqui. Eu vou deixar o meu, eu vou deixar o meu aqui, por aqui. Qualquer coisa eu escuto, ele escuta. Quem? Eu também dormo aqui na pedra. Fica meio atento aí, Henrique, mano. Ah, meu amigo, mas eu tô cansado, velho. Pra mim não tem necessidade de subir aqui em cima. É qualquer coisa eu subo. Passa o rádio aí. Passa o rádio, você fala aí. Mas é esse aí. Bora lá, fica. Você não vai ficar no quentinho, não. Você já pode partir que eu vou fechar aqui. Mano, eu vou levar isso aqui, posso? Vai lá. É, mas vai levar, mas não vai dormir não, velho. Não, não vai. Tá frio, viu? Boa noite. Fechou, velho. Vamos lá, galera. Bora lá. Tá muito frio. Vasões aqui a gente deixou toda acesa. Bora lá. Cara, tá muito frio. Deve estar uns seis graus agora. Até as quatro da manhã. Deixa eu olhar aqui pra vocês, né? Até as quatro da manhã. Vai estrear bem mais. Então, bora lá. Fica aqui, já tô curradinho. Qualquer coisa, se eu ver alguma orientação esquisita, estranha. Eu já passo o rádio pro Tiago. E é isso aí. Se der, eu vou até tentar fazer um café ali pra mim tomando. Pra mim não bater o sono em mim. É isso aí. Vou ajeitar meu ladinho aqui. Vou deixar a câmera posicionada aqui. Até que eu ajeito as minhas coisas ali pra vocês verem. GoPro já tá no jeito. Preciso achar o... Ó. Os cachorros da vizinhança latina já. Tiago, tá na escuta? Tá na escuta, Tiago? Pera aí. Eu não sei se o meu... Meu radinho tá baixo, se tá alto. Tô vendo ele. Alô, Tiago? Tô na escuta, ué. Tá. Mano, você tá escutando os cachorros? Já tô todo alvoroçado aqui. O negócio aqui já não tá muito bacana, mano. Eu escutei cachorros latindo. Fica de olho. Qualquer coisa, você me avisa. Tá, beleza. Eu tô procurando o fuzil aqui. Onde você deixou o fuzil? Tava em cima do freezer. Então, fechou. Vou pegar ele aqui. Valeu, boa noite aí. Qualquer coisa, me avisa. Ah, o fuzil tá ali, pessoal. O fuzil tá aqui. Embora lá, tá carregado. E é isso aí. Bora fazer a ronda. Deixar essa câmera posicionada aqui. E vou botar a GoPro também. Galera, então é isso. Vou iniciar a minha ronda. Os cachorros latiu ali. E tomei viaco. Porque quando o cachorro late é pra dar sinal. Então, vamos lá. Vou ficar aqui, sentado aqui, observando de olho bem aberto. Deixa eu ver alguma movimentação. Eu tento ver. Ir até o local. E vamos lá. Vamos ficar comigo aí nessa ronda. Galera, vou fazer a ronda. Vou dar uma olhada. Os cachorros estavam latindo ali pra cima. Tem dois carros parados lá, esquisitos. Lá no final da rua. O negócio tá estranho aqui. Eu vou dar uma ronda. Vou dar uma olhada andada em volta aqui do... Do lugar aqui em volta da cerca. E bora lá comigo. Galera, lá de cima. Tava escutando latido e grito. E lá, ó... Olha lá. Não sei se vocês viram, ó. Olha lá, ó. Tá piscando, tá vendo? Tem dois carros lá. Tem dois carros estranhos lá. Lá no final da rua. Parado. Fazer a ronda aqui. Dá uma olhada pra ver se tá tudo certo. Tocar a arma aqui. E bora lá. Ó, pessoal. Aqui é um lugar bem deserto, ó. Só pra aquele lado ali tem casa, ó. Pra lá... Não tem... Não tem casa, não tem nada. Não tem por que esse pessoal ficar aqui. A não ser que... Tiver com uma intenção, né? Uma hora dessa, de madrugada. Parar dois carros ali. Coisa boa não tá fazendo, né? Tá tudo no jeito, tudo certo por enquanto. Eita! Sustaram, pessoal. Barulho de tiro. Foi barulho de tiro. Foi do lado daquele carro ali, ó. Que passou. Foi pra aquele lado ali. Será que estão tentando assaltar a casa do vizinho ali e ele reagiu? Agora eu fiquei assustado, hein? Olha lá. Lá na frente tem um cara lá, ó. Deixa eu seguir a lanterna. Vocês estão vendo lá na frente? Tem um cara andando lá, ó. Será que é o mesmo, cara? O que o Thiago falou que tentou invadir aqui? Será que tentou invadir outra casa e o vizinho deu um tiro pra reagir? Meu Deus, véi. Eu vou ficar... Vou pra casa. Vou ficar de olho na casa ali porque também se... Alguém quiser invadir pode entrar pelo fundo ali e eu não vejo. Cara, o vizinho reagiu. Tentaram roubar a casa e o vizinho reagiu. Meu Deus, véi. Agora eu tô preocupado. Passou um cara... O cara correu pra lá, ó. O cara correu pra lá. Tem um carro ali. Tinha um cara gritando lá em cima. Eu vou ficar aqui. Caraca, mano. O que foi isso? O que foi isso? Tiago. Tiago. Entraram aqui. Tem gente dentro da cozinha. Tiago. 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 Henrique. Levanta, 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 levanta. Tiago. Tiago. Tem gente aqui. Entra aí. Vem, vem, vem. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Entraram gente aqui. Tá lá na cozinha. Tem gente aqui. Tem coisa na cozinha caindo. Tem gente aqui. Tem gente aqui? Tem. Tem, eu acho que entrou gente aqui. Viado, o vizinho deu um tiro ali. E eu vi um cara correndo. Acho que o cara tentou assaltar o vizinho. O vizinho reagiu. Tá brincando, mano. Mano, dentro da cozinha. Tem barulho caindo dentro da cozinha. Calma aí, calma aí. Não é trava, mano. Você viu? Aham. A luz começou a piscar. E eu vi coisa caindo dentro da cozinha. Acho que tem gente aí dentro. Tava vindo na hora que eu tava fazendo a ronda, entrou. Caiu coisa aí dentro. Cuidado, mano. Cuidado. Ei. Aqui, ó. Falando pra você, ó. Pera, pode estar ali pra baixo. Vamos olhar aqui. Olha essas bananeiras. Fica atento aí, velho. Pode ser que tá aqui dentro ainda. Tá atrás. 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 Pra baixo é tudo escuro, velho. Parece que eu tô vendo gente lá no final da rua, lá. Tem, mano. Tem dois carros parados lá também. Hã? Ó, lá pra cima, tava escutando barulho de latido e grito. Tem dois carros parados lá. E eu escutei o barulho de tiro dali, ó. Do vizinho e eu vi um cara andando depois do tiro. Eu vi um cara andando, meio que correndo, sabe? Tipo, andando rápido. Meio que disfarçando pra lá. Eu acho que ele tentou roubar. Parece alguém gritando? Aham. Eu acho que ele tentou entrar na casa do vizinho, velho. E o vizinho reagiu. Não sei se é o mesmo cara que tentou entrar aqui, Thiago. Que você falou. Viado, o negócio tá feio aqui, tá? Vez, eu escutei um negócio caindo aí. Eu achei que tinha gente aí dentro. Porque eu falei, até que eu faça a ronda ali, eu vou voltar lá pra casa. Porque até que eu faça a ronda... Foi lá embaixo? Fui. Até que eu faça a ronda, pode ser que alguém venha por trás e pegue desprevenido. Eu falei, não, eu vou voltar pra casa e vou ficar aqui. Nisso eu sentei aqui. As luzes começou a piscar e começou a fazer barulho na cozinha. Eu achei que tinha alguém ali dentro, velho. Caramba, é perigoso. Um lugar que a gente não conhece também. E aí é tudo escuro. Eu falei pra você que ontem tinha um cara querendo invadir aí. Mano, o cara que correu ali, Thiago, ele tava com uma blusa preta de touca. Mano, tem gente ali. Ah, viado, é a vaca, viado. Vaca, mano. Eu vi o olho, mano. Que susto, mano. Que susto, mano. Nossa, mano. Agora quase que você me infartou, viado. Ah, doido. Ué? Olha lá, tem mais vaca ali. Ah, mas... Viado, que susto. Ah, às vezes passa no meio da vaca, do gado aí, o cara não sabe. Esse aqui é o gado. É, então. É verdade, cura. Mano, o negócio tá feio, Thiago. Olha o carro lá, ó. Mano, uma hora dessa carro vindo pra cá, que não tem nada, Thiago. Aqui é tudo sem fim. Que carro vai ficar andando pra cá, viado? Cachorro latindo lá e gente gritando. Dois carros parados ali. O vizinho dá um tiro. O maluco esquisito de preto andando pra lá, encapuzado. Cachorro quando lata é alerta, mano. Então. Caraca, mano. Aqui esse lado de você é terrível. Mano, o negócio aqui é feio. Eu vou fazer o seguinte, vou ficar aqui com você. Vou ficar aqui com você um pouco aí. Vamos ver se ele aparece por aí, cara. E ficar atento desse lado aqui, que eu vi o cara daquele lado ali, ó. Tem uma rua que sai ali no meio do mato, se ele vim por ali, a gente não vê. Tem que ficar atento ali. E aquele escarrola também, velho. Parado lá no final da rua, ó. Mano, se você quiser dormir, cara, eu vou ficar aí com ele. Ou se você quiser ficar aí com mais, você quiser, mano. Tá, pode. Não é que pode. Não fangueça o pessoal, minha filha, querendo apontar, velho. Não troca, velho. Tá louco, velho. É isso aí, eu vou ficar aí com você, velho. Tá feio, velho. Hoje o negócio é complicado aqui, Thiago. Tá feio, velho.